Estamos com imagens ao vivo de Sidney, os australianos já estão começando a dar as boas-vindas a 2014. A gente vai acompanhar agora, falta pouquíssimo gente, 30 segundos, a tradicional festa na Bahia de Sidney. Milhares de pessoas se concentram perto da Opera House. Elas se preparam para receber o ano novo em grande estilo, assistindo a um dos mais belos espetáculos com fogos de artifício do planeta. Esse público está acompanhado por cerca de um bilhão de espectadores ao redor do mundo que assistem, como você, o show pela TV. Como no Brasil, os australianos estão celebrando o réveillon em pleno verão. Esse ano, sete toneladas de fogos vão colorir o céu sobre a Bahia de Sidney. Então vamos acompanhar a contagem. A gente vai acompanhar a contagem. A gente vai acompanhar a contagem. A gente vai acompanhar uma ótima, para Musik e fundamentalistão e comriança estão a representação. A gente vai acompanhar a contagem. A gente vai acompanhar a contagem. A gente vai acompanhar a contagem. Então vamos acompanhar a contagem. Shakin' up the knees Couldn't kill me again, please If I made this what you've done You've been From the street From the street Yeah, 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 from the street I think of how when the crowd is gone It used to be so easy, you and me I could be the one to make you feel that way I could be the one to say what you say I could be the one to make you feel that way I could be the one to say what you say You